Oi, oi! Como é que vocês estão esse ano, gente? Tá acontecendo duas feiras simultâneas aqui em São Paulo que é a Expo Revestir, que eu já postei aqui no canal e tem a House Decor Então agora, hoje a gente vai ver a House Decor e eu vou tentar mostrar um pouquinho também do que que tá acontecendo pra vocês, as novidades, os lançamentos Tá bom? Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem nada Aqui ó, é a entrada da House Decor Pra cá, pro lado direito, a gente tem a Expo Revestir e simultaneamente tá acontecendo a House Decor Então vamos ver agora esse lado do hoje aqui O lado da Expo Revestir já tá no canal, viu, gente? Quem quiser ver a parte de revestimentos Olha só que legal, tô no estande do Grupo Inquini As cores, olha que estande lindo, gente Isso aqui é de tintas Muito legal, ó, tinta acrílica semi-brilho, fosca O estande tá uma gracinha Olha só Coisa mais linda Esse lado de cada exposição é todo de tintas, né? Vamos ali pra próxima O estande da Coral Eles estão com a coleção com a Barbie Colab com a Barbie Todo rosinha Vários ambientes instagramáveis Olha só que fofura, gente O estande da Coral tá muito lindo Essa coleção com a Barbie São 14 cores E aí Todos nesse tonzinho, né? De rosa, roxo Olha que demais Que tá isso aqui A Coral é muito legal É uma marca de tinta Que a gente usa bastante Lá no escritório Vim aqui pra frente do estande E as cores da Barbie Não são só nesses tons rosa, não, ó Vai até lá o final São essas cores aqui da coleção E tá muito legal o estande deles Que a gente abre aqui, ó E tem lá dentro o nome da cor Muito fofo Olha isso E aí todas essas cores Elas abrem Achei demais essa ideia Um estande mais interativo assim, né? O estande aqui da Store E eu achei muito legal isso aqui Ó, eles conseguem fazer Imitando como se fosse uma madeira Tá vendo, ó? Na própria pintura Olha que legal Vários efeitos diferentes Tá vendo? Com as pedrinhas também Com brilho Mas o mais legal deles É esse sistema de isolamento Aqui deles, ó Térmico e acústico Deixa eu mostrar ali Do outro lado pra vocês, ó Consegue aplicar por cima De qualquer superfície Esse isolamento Então, ó Aplica com a massa, cola E aí depois vem a pintura normalzinha Então funciona como isolamento Tanto acústico quanto térmico O estande da Texturicia Olha só Que lindas essas texturas Aqui na parede Olha que legal, gente Consegue fazer um efeito Bem diferente E aí com a luz em cima Dá aquele brilho nela Olha essa cor Que diferente Que linda Parecem umas pedrinhas Assim, aplicadas na parede Bem legal Em várias tonalidades O estande da Souvenir Aqui vai entrar agora também Bem diferentão O estande deles, ó A diferença é diferente, ó Essa daqui É o Barro do Cerrado Aí você entra aqui, ó Tem uma projeção E os sons aqui saindo, ó Bem diferente o estande deles Um estande mais conceito, né? Ó, a gente vê a variação de cor aqui Assim, ó Da Farm Farben, né? Tem umas linhas de pinturas Com os efeitos especiais Tá vendo que tem brilhos? Entrar aqui Pra ver o que tem de legal Olha que legal Que eles têm Essa pintura em alumínio E aí umas cores bem diferentes Olha esse verde Que bonito, gente E aí, ó Dá pra pintar Puxador Portão Tudo em alumínio Olha que legal Olha esse roxinho Olha o brilho Bem legal E ali tem os mais tradicionais, né? Dourado No rose gold O estande aqui de fibra ótica, gente Com iluminação São as fibrazinhas Ó, a fibra ótica é essa linhazinha aqui E aí a luz Ela vem na pontinha, ó Então só essa pontinha aqui que clareia Que aí forma Do céu estrelado, tá vendo? Dá pra fazer ali, ó O famoso céu estrelado Que faz iluminação Principalmente de par de criança Olha que lindo É feito com fibra ótica Olha que legal O estande aqui de iluminação, gente Tem bastante coisa diferente Olha isso daqui Como se fosse uma tela iluminada Tá vendo? Olha Que bonito Praticamente uma escultura Alguns tipos de iluminação aqui, ó Com LED Ali, ó Vários perfisinhos Bem diferente Bem bonito Olha Olha ali Bem legal Um design mais clean Mais limpo, né? Aqui na parte de iluminação Da feira Gente, iluminação Ela é tudo dentro de um projeto, né? Ela faz muita diferença Vamos ver o que tem de novidades aqui Os modelinhos de fita de LED, gente Olha que legal E aí já tem elas Sem os pontinhos, ó Tá vendo? Essa aqui já é a mais tradicionalzinha Que diferente, gente Vários designs diferentes Olha que graça Esse daqui Bem legal Dá pra usar bastante Tá bem criativo, né? Ai, olha lá Lá no fundo tem os pendentes bolinhas Gente, eu sou suspeita Porque eu adoro pendente assim, sabe? Eu sei que às vezes Parece mais batido Porque tem muita gente Que tem eles, né? Que tem esses globinhos Mas, ai, eu acho tão lindo Eu acho que fica um charme Um estande aqui de vidros Pra mostrar pra vocês Esse sistema de abertura, ó Que legal A gente pode usar tanto pra abertura, né? Portas Entre passagens Quanto pra box Box de banheiros pequenininhos Onde não cabem É bem legal esse sistema Ó Aqui já tá no banheiro, tá vendo? Então a gente consegue vir aqui, ó Pelo meio E abrir Bem legal Legal Esse outro tipo de box aqui, ó Da Ideaglass Com sistema de amortecimento, ó Então ele fecha devagar Tem aquela periga de bater Com tudo o box, sabe? Muito legal E aqui do outro lado Tem um box enorme Pra eles mostrar Que eles conseguem vencer Grandes vãos, né? Chegar até o teto Que legal esse vidro curvo, gente O vidro ele faz a curva, tá vendo? É bem legal E aí aqui no meio Eles fizeram de vidro também Então é bem resistente, ó Os degrais Eles têm uma pintura antiderrapante Apesar de ser de vidro Eles têm a pintura antiderrapante Tá vendo? Só a espessura desses vidros São três lâminas E o encaixe é feito entre os vidros E aí esse vidro Ele consegue fazer a curva, né? Ele vence essa curva Gente, essa parte aqui De tintas e iluminação Vocês viram Ali tá a saída da feira Eu vou sair agora Ver o que eu não consegui ver Na revestir E eu acho que eu vou conseguir Trazer pra vocês nesse vídeo também Que aí algumas marcas Que eu não consegui ver ontem Eu consigo trazer hoje pra vocês Então vamos lá pro lado da revestir Aqui no estande do meu rodapé, gente Vocês lembram que eu postei um vídeo Com as borracerris Que eu fiz na parede do escritório? Tem aqui no canal Foi com esse material deles Eles têm as moldurinhas E aí eles têm linhas novas De ripadas Olha que legal Nessas cores Verdinho Olha que lindo, gente Verdinho, azulzinho Rosa Creme Pessoal, foi justamente esse daqui Emborrachado Que eu usei lá no escritório Pra fazer as moldurinhas Quem lembra desse vídeo? E olha só Ele é super fácil de cortar É bem levinho Maleável Ele é alto adesivo Você arranca aqui, ó Ele já vem com a cola As meninas estão cortando Ali do outro lado Dá pra testar Ai, olha o ripadinho aqui Ripadinho também Muito legal Ripado aqui mais larguinho E, gente, o que é legal É que o fundo dele É de emborrachado Tá vendo? Aqui na frente é durinho E aqui é emborrachado E aí a gente consegue fazer Curva, ó Tá vendo ali no estande? É tudo curvado Porque como ele tem Esse emborrachado atrás A gente consegue vencer Essas curvas E aí tem nessas tonalidades Escuras aqui também Olha que lindo esse Na Design Design Eles fazem puxadores, gente Olha esses puxadores Que coisa mais linda Eles são uns puxadores Bem grandões Pra porta de entrada De casa, sabe? E aí eles tem Os puxadores menores também Tem muita coisa linda Olha esse daqui Que diferente Tá vendo? Que ele tem uma forma Mais orgânica E aí tem vários modelinhos Vários tipos Olha esse Coisa mais linda Bem legal Os puxadores deles E aí eles tem também Toda essa linha de acessórios Pra banheiros Olha a coisa mais linda Esse aqui, gente Pra sabonete líquido Bem diferente Foge do convencional Que a gente tá acostumado A ver Aqui na Castellato Gente, eu adoro Essa marca Isso daqui é Revestimento cimentício Olha que legal Ele é todo texturizado Tem cores incríveis Aqui, ó Tudo isso é cimento Tá vendo? E aí eles tem Diferentes formatos Aqui tem um tijolinho Mais fino Aqui tem um tijolinho Mais largo É lindo É lindo, lindo, lindo Olha que legal São placas de cimento Olha o que temos Aqui na Castellato Uma linha De ripado De revestimento cimentício Gente É sensacional É muito linda Castellato Olha isso aqui Coisa mais linda Parece uma pedra Toda texturizada Mas é cimento É incrível Aí aqui do outro lado A gente tem Esse revestimento aqui Que ficou bem famoso deles Inclusive Algumas placas de gesso Imitam, né? Esse revestimento Mas essa daqui é Coisa mais linda E aqui no estande da Deca Olha a coisa mais linda Que tá esse estande Eles colocaram Toda essa Essa paredona aqui De iluminação Com as cubas deles Olha só que legal E os lançamentos Aqui embaixo, ó Cuba de semi encaixe Agora sim Nesse formato mais slim Olha que linda Essa aqui Redondinha Olha só as cubas De bancada, né? Só que elas tem Esse acabamento slim agora E esse fechamento aqui Gente, olha que demais Não consegue ver o ralo E ele é da mesma cor da cuba Então os fechamentos São da mesma cor da cuba, ó Olha que demais Muito lindo Aqui também, ó Tanto beijinho Quanto verde Várias cores Cores bonitas E aqui, gente Uma cuba de inox Nesse modelo slim Então a novidade É a cuba de inox Pro banheiro E agora no estande da Porto Belo Que eu não consegui ver ontem, gente Aqui eles tem os grandes formatos, né? 1,20 por 2,70 Coisa mais linda Essas peças Bem diferente Olha isso aqui Ele tem um brilho Tá vendo o brilho dessa peça? Ele tem um leve brilhozinho aqui, ó Bem suave Coisa mais linda Que linda essa peça, gente Ele tem um movimento aqui, ó Em relevo Achei belíssimo E um tom meio Como se fosse uma pedra Sabe? E aqui do lado, ó A gente já tem Um porcelanato acetinado Tá muito bonito também Um toque bem gostoso Só os tijolinhos Várias tonalidades de tijolinho Em duas texturas O lisinho E o com textura Tá vendo, ó Com relevo Muito legal Em diversas tonalidades Olha essa peça aqui Que linda Um porcelanato acetinado Mais suave Onde aqui da Roca, gente Olha só Bacia sanitária Da mesma cor Da Cuba Então a gente tem O beijinho Na mesma tonalidade da Cuba E o branco tradicional Mas olha só Esse lado, ó A gente tem a preta A cinza E a branquinha também Acho que essa aqui É a branca mate Então a gente consegue Fazer a composição do banheiro Bem legal, né Deixando os dois Na mesma tonalidade E até o acabamento Aqui do meio E aqui da Descarga É o mesmo As cubas nessa tonalidade Verdinha aqui Bem slim O acabamento aqui do meio Também na mesma tonalidade Da Cuba Isso é muito legal, né E aí nesse formato aqui Bem diferentão Olha que formato diferente Que lindo esse sistema De acionamento da Descarga, gente Bem fininho Nem parece que é, né E aí a bacia sanitária É da mesma cor Achei muito legal Tem um paredão com tudo Com todos os revestimentos deles Olha lá Como se fosse uma galeria aqui Olha esse daqui, gente Parece até pedra Mas é tudo porcelanato Olha esse Que lindo Os detalhes meio salmão Assim Muito legal E aí tem o nome De todos eles aqui embaixo Belíssimo Os tonsinhos mais claros Ao lado de cá Muita coisa linda, gente Muita opção de revestimento Gente, então é isso Essa foi aí nossa feira Nossos dois dias de feira Vou deixar linkado aqui embaixo O dia um Que eu mostrei bastante coisa Da revestida Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem o like aqui Que é muito importante pra gente Deixem o seu comentário Se vocês gostaram De ver as novidades Dos lançamentos, tá bom? Até a próxima Tchau, tchau Tchau